Atenção condutores de veículos, em atenção, a partir de segunda-feira, os radares eletrônicos instalados em quatro pontos de Aracaju vão começar a operar, hein? Os equipamentos já foram aferidos pelo Inmetro. Os radares estão nas avenidas Tancredo Neves, no trecho de acesso ao conjunto Beira Rio, Adel Nunes, que liga o bairro Inácio Barbosa ao conjunto Augusto Franco, e em dois pontos da avenida Beira Mar, em frente a Embrapa, e na curva do Iate. Nesses pontos, a velocidade máxima permitida é de 60 km por hora.